Olá, pessoal. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Varela, trabalho aqui na Degrau já há algum tempo. Essa parceria aí é bastante gratificante para nós. E nós fazemos as matérias de penal, processo penal e legislação especial. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer, como já foi informado a vocês aí pela própria direção da Degrau, vamos fazer uma análise de um dos temas da nossa LEP, que é a Lei de Execuções Penais. Eu escolhi um tema para abordar hoje, que é uma lei muito extenso, uma lei grande. A gente vai fazer aqui um apanhado de um assunto que eu considero muito importante para aqueles que vão fazer o concurso da DUDEPEN. Então, a nossa live hoje tem o foco principal, os concursos aí na área penitenciária. Então, a gente vai fazer uma análise sobre o assunto hoje, vai ser o regime disciplinar diferenciado, o nosso famoso RDD. Então, é um assunto bastante importante, é um assunto que é o dia a dia de quem trabalha no sistema penal e, obviamente, vai ser muito cobrado na prova. Sem falar que o assunto cresceu ainda mais de importância porque sofreu mudanças recentes pelo pacote de crime. Então, o pacote de crime fez com que esse tema, que já era importante, aumentasse a sua relevância. Porque teve mudanças importantes aí significativas nessa legislação. Ok? Então, essa é a nossa ideia. Bom, antes de começar a abordar o tempo, pessoal, eu quero deixar aqui todos aí à vontade para perguntarem durante a live. Eu estou acompanhando aqui com os comentários de vocês. Vocês podem perguntar, podem tirar suas dúvidas que a gente vai explicando conforme a live vai avançando. Ok? Qualquer dúvida que vocês estiverem, podem perguntar a hora que for, que a gente vai interrompendo e vai explicando. Pessoal, vamos começar, então, para me atrasar mais. Assunto, então, como eu falei, olha só, boa pergunta aí. Perguntar esse assunto serve para a Polícia Civil? Eu não sei te dizer porquê. O edital do concurso da Civil, do último concurso, foi de 2012, tem muito tempo já isso, não cobrava a LEP, tá? Não estava no edital passado. Mas, nada impede que o edital de agora venha com essa lei. Principalmente por quê? Porque uma outra parte da LEP, que não é como falar hoje, fala sobre a progressão de regime. E ela foi mudada recentemente no pacote de crime. Então, isso tem uma implicação também com matéria de penal, né? Quando se fala de penas, a posição de regime tem uma coisa, tem uma ligação com o assunto. Então, pode ser, né? Que a banca resolve procurar alguma parte da LEP no concurso de vocês. Não sei se vai cobrar, né? Mas, de alguma maneira, a gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. Mas o nosso foco, como eu falei hoje, seria preparar mais para o pessoal do DPEM. Mas, claro, se a Civil vier a cobrar, o assunto é relevante também para a Polícia Civil. A gente não sabe o que pode vir no edital. O edital, a pessoa sempre vê novidades, né? Nunca é igual o concurso anterior. Sempre tem acréscimo de matéria, retirada de matéria. Então, é normal que haja esse tipo de mudança. E aí, a gente vai acompanhando conforme a evolução. Bem, pessoal, vamos começar, então. Então, nosso primeiro tema, como eu falei a vocês, nosso tema de hoje, RDD, regime disciplinar diferenciado. Ou seja, é uma espécie de regime onde o preso vai ser submetido a condições diferentes dos demais detentos, ok? Bem, se você começar a ver aí, pessoal, você vai ver que o artigo 52 é o primeiro artigo que fala sobre o nosso RDD. Então, o segundo dois e seguintes são os artigos que são ligados da LEP para esse assunto. O que é, então, o RDD? Como eu falei, regime disciplinar diferenciado. Então, eu vou colocar o peso em uma condição diferente das demais. Condição essa, mais grave, óbvio, né? Mais apertada, mais rigorosa. O RDD pode ser aplicado, pessoal, em três hipóteses, tá? Eu tenho, primeiro, uma divisão entre o RDD punitivo e o RDD preventivo. Então, entender isso. O que é o RDD punitivo? É a aplicação desse regime como uma espécie de punição por um ato irregular, um ato indisciplinado que o preso tenha cometido durante sua pena. Então, a primeira parte é essa. É o que quando começa a falar o artigo 52. Vou ler para vocês aqui, acompanhar o material previsto como crime doloso, constitui falta grave. E, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, vai sujeitar o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Então, o texto dá para você várias dicas importantes. Primeiro, se aplica a qualquer tipo de preso, provisório ou preso já condenado. Sabe que existe no sistema penal o preso que está cumprindo sua pena já imposta e o preso que está preso preventivamente, vamos dizer assim, não foi julgado ainda. O RDD pode valer para os dois. Segundo ponto, acontece quando? Quando o preso cometer um crime, tem que aceitar um crime doloso, mas não basta ser um crime doloso. Tem que ser crime doloso que implique em subversão da ordem ou disciplina interna. Então, não é qualquer crime. Por exemplo, pegou o preso com droga na cela. Isso, por si só, não chifia com RDD. Agora, o preso fez uma rebelião na cela e matou outro preso. Agora é diferente. Você tem um homicídio e você tem isso considerado uma falta grave. E aí poderia ter uma subversão da ordem. Nesse caso, teria a possibilidade do RDD ser aplicado. Então, essa é a primeira ideia. O RDD aplicado como punição a atos indisciplinados que os presos tenham tomado. Lembrando que a lei é clara nesse sentido. Independente da sanção penal. Por quê? Ao cometer um crime novo, pessoal, ele será julgado por esse crime novo. Certo? Isso é outra história. O RDD é uma punição disciplinar. Ele vai responder também a processo penal pelo crime praticado. Beleza? Mas ele já será colocado no RDD mesmo antes do julgamento desse crime ser finalizado. Ok? Bem, tudo bem, pessoal. Entendi a situação que aplica. Agora, a questão é o que significa isso? O que é o RDD? O que acontece com o preso? Vamos lá. Primeira coisa que a lei traz nos seus incisos, vai ver lá, primeiro inciso, duração máxima de até dois anos. Então, o RDD pode ser aplicado por até dois anos. Isso já foi novidade do pacote de crime. A lei previa anteriormente um ano só. Na verdade, nem um ano, né? Era três cidadias, né? Três meia zero. Era quase um ano. Três meia cinco seria um ano, né? Então, ele dava um prazo de um ano. E agora passou a dois anos. Então, aumentou o tempo que eu posso colocar o preso no RDD sendo por motivo de punição. E a questão, o que significa isso? Preso por dois anos em sela individual, segundo o tópico lá. Então, ele ficará isolado, pessoal. Não terá contato com outros presos. Isso é ruim? É ruim, né? Por quê? Porque eu convivo com outros presos, o cara pode bater papo na sela, conversar e tal, e ajuda a passar o tempo, né? O preso isolado sem falar com ninguém é muito mais... É sacrificante, né? Então, é uma coisa também difícil. E que é pra ser mesmo, que é punição, né? Terceiro ponto, visitas quinzenais de duas pessoas, né? Por vez, em instalações equipadas para impedir que o preso tenha qualquer contato físico com o visitante. De modo que ele não consiga passar objetos para o preso. Então, isso nem foi novidade colocada pela lei. Não se colocar... Primeiro que a visita era semanal, né? Agora passou a ser quinzenal. Então, só a cada dois, duas semanas. E colocou-se que seria duas pessoas da família, né? Por vez, com duração de duas horas, né? Essa visita. E não pode ter contato físico. Então, vai ser por palatório, aquele vidro que tem, né? Entre a visita e o preso. Então, não pode ter ligação física entre o preso e a visita. Outra mudança do pacote de crime agora, em 2019, tá? Mudança importante nessa situação do RDD. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Todo mundo entendeu como era, como ficou. Então, está mais grave, sem dúvida nenhuma, essa situação, né? Próximo. Direito do preso a sair da cela por duas horas diárias para banho de sol. Então, ele pode sair da cela somente por duas horas. Então, ele vai ficar, pessoal, trancado 22 horas no dia. Só vai sair duas horas para banho de sol. E mais duas quantidades da visita, né? Mas, o banho de sol de duas horas, ele vai ter direito diariamente. Detalhe que foi acrescentado agora no pacote de crime. Em grupos de até quatro pessoas. Então, ele pode fazer banho de sol em grupos de pessoas. Lembrando que, mais uma vez, não pode haver contato desse preso com outros presos da mesma facção criminosa dele. Então, nesses quatro grupos de banho de sol juntos, nenhum dos quatro pode ser da facção de outro, tá? Então, os quatro devem ser presos que não tenham contato entre a mesma facção, para que não possam, no banho de sol, né? Trocar informações, falar alguma coisa, planejar algum tipo de situação. Então, para prevenir isso, são quatro presos que não tenham ligação entre si, tá? Para que eu não tenha risco de nenhum tipo de contato, de acerto criminoso, nesse banho de sol. Ok? Também incluído essa mudança no pacote de crime. Próxima. Entrevistas sempre monitoradas. Excesso, exceto quando, quanto ao defensor, né? Mesmo assim, em instalações equipadas para impedir a ligação física, né? Contato físico entre o entrevistado e o preso. Isso é para quê, pessoal? Mais uma vez, para evitar o que acontecia muito no passado, né? Que o advogado acaba servindo, né? De contato com o mundo exterior que ele tinha com o seu cliente. O preso mandava muito recado para a facção pelo advogado. Por isso é que a visita, ela pode ser monitorada. Agora, a gente sabe que é um direito fundamental da advocacia de ter uma conversa em sigilo. Então, por isso que ele colocou ali, exceto contra o defensor. Então, o defensor, teoricamente, ele tem o direito de continuar falando com o seu preso, com o seu cliente, de maneira a que ninguém saiba o conteúdo da conversa. Agora, demais situações, se não for o advogado dele, os demais pessoas que vêm procurar ele por algum motivo, são monitoradas. Então, vai ser gravada e filmada essa entrevista, tá? Salve, por um final ali, salve, expressa disposição contrária pela ordem judicial. Então, se o juiz determinar diferente, ele pode. Então, a lei deixou o critério do juiz, a análise se pode ou não flexibilizar isso aí. Mas o fato é, como regra, qualquer entrevista que o preso tenha com a pessoa será gravada e filmada, tá? Exceto o seu defensor, porque o defensor tem o direito sagrado de conversar em sigilo. Isso, quer dizer, continua tendo uma brecha perigosa, né? Para o advogado servir de leve trás do seu cliente. Isso não deve ser feito, é óbvio, o advogado não deve se prestar esse papel, mas, muitas vezes, o advogado acaba fazendo esse tipo de jogo de leve trás, né? Para o mundo exterior, ok? Próximo tópico, inciso sexto. Correspondência pode ser fiscalizada. Então, ou seja, o sistema penal pode abrir as cartas do preso para fora e de fora para o preso, ok? Então, as cartas podem ser debaçadas pelo sistema penal para ver o conteúdo. Isso, no passado, teve algumas questões quanto isso, né? Porque sabe que a Constituição, artigo 5º, ela garante o sigilo, né? Da correspondência. E aí diziam que era inconstitucional que o preso, que o sistema penal pudesse abrir a carta do preso. Não é inconstitucional e agora, inclusive, está colocado na lei textualmente, para evitar qualquer tipo de questionamento. Qualquer carta que o preso receba ou que ele mande vai ser aberta e lida pelo pessoal do próprio sistema penal. E a última situação, a participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, tá? Garantindo-se o defensor no mesmo ambiente do preso. Então, pessoal, é claro que quanto menos esse preso sair do sistema penal, melhor, né? Para ficar um junto com o preso e o outro junto com o juiz, lá na sala de audiência. Mas, havendo somente um, que ele fique junto com o preso. Por quê? É a hora que o advogado vai ter que assessorar o seu cliente, né? Então, ele vai falar com o seu cliente ali, pessoalmente, ali na sala. Ok? E esse, então, era o último tópico, o sétimo, das condições do RDD punitivo. Eu quero lembrar, porque a observação aí embaixo, ó, que esse RDD punitivo, ele pode ser aplicado tão logo o juiz autorize. Independente do processo criminal, tá? Do ato que motivou o RDD. Eu falei, lembra, o RDD foi colocado por um crime que ele praticou. O crime em si será julgado oportunamente na justiça criminal. Não precisa esperar o trânsito do julgado, mas o RDD, para ser aplicado, tem que haver um procedimento administrativo disciplinar, né? Então, fazer um PAD para poder punir dentro do sistema penal, na sindicância, algo do gênero. E detalhe, pessoal, o RDD, a competência para aplicar ele não é do presídio, é do juiz. Então, se o presídio concluir a sindicância, a investigação, que é merecido o RDD, o que fará o presídio? O diretor vai encaminhar ao juiz para que o juiz aplique. Então, o diretor não tem poder de colocar ninguém em RDD, tá? Então, a decisão é do juiz, tá? Inclusive, o juiz, para decidir, vai ouvir o MP, dar defesa pelo condenado. Então, é um processo mesmo judicialzinho ali. Então, ele vai ouvir o MP e vai abrir defesa para que possa contestar, a defesa contestar o RDD. E caso o juiz entenda que é aplicado o RDD, sim, ele manda fazer. Ok? Mas cuidado, o juiz, perdão, o diretor, o presídio, não tem poder de aplicar RDD. Ok? Beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo. O problema entendeu. Vamos seguir. Pessoal, aí vem o próximo, que é o Pagos I, já fala do RDD agora preventivo. O RDD cautelar. É aquele que o preso não cometeu nenhuma falta grave no presídio. Mas ele é um cara perigoso demais e que precisa ficar no sistema diferenciado. Então, esse aqui, pessoal, é que é complicado. Por quê? Porque o cara não ganha de errado, a não ser a vida que ele teve antes. No sistema penal, ele não tem nada de errado. Não cometeu nenhuma falta. Mas ele, se se enquadrar em alguma das hipóteses do Pagos I, vai poder ser colocado também no RDD. Mesmo sem ter praticado nenhuma falta grave dentro do sistema penal. Quais são os casos? Vamos lá. Primeiro inciso, que apresentem alto risco para a ordem e segurança da cadeia, do sistema penal ou da sociedade. Então, o cara é altamente perigoso. Então, ele tem que ficar no RDD. Então, essa avaliação é assim. Se ele é um cara muito perigoso para a sociedade ou perigoso para o sistema penal, ele tem que ficar no regime diferenciado. E o segundo exemplo, o segundo caso, sob o preso recaiam elementos que suspeitam que ele tem envolvimento ou participação em crime organizado. Então, se o sujeito tem participação em crime organizado, a ato criminosa, a milícia privada, independente de falta grave, ele também poderá estar submetido a esse regime. Então, veja, pessoal, duas hipóteses eu tenho para aplicar o RDD preventivo. Ou o cara é extremamente perigoso para a sociedade ou para o sistema penal, ou o cara integra crime organizado. Nesses dois casos, eu poderei aplicar o RDD, independente dele ter praticado falta grave antes. Ok? Agora, é claro, para ler vocês, isso é feito através de um processo o juiz vai decidir. Não cabe ao sistema penal aplicar de imediato. O juiz vai decidir isso. Ele põe, inclusive, seus dois. O cara pode ser alto caso perigoso demais e para que ele tenha participação no crime organizado. Ele pode ter as duas coisas. O fato é, basta que eu tenha um deles, ok? Não precisa ser os dois. Um deles já é possível que se aplique o RDD. Nesse caso, volto a frisar, o RDD é preventivo, para que ele não faça nada de errado. O RDD serve por prevenção, para que ele nem chegue a fazer nada de errado. Já que ele é um cara muito perigoso ou um chefe de facção, uma pessoa muito envolvida no crime aí. Ok, pessoal? Então, a medida seria preventiva e urgente. E deriva do poder geral de cautela que os juízes têm. Então, o juiz da VEP pode avaliar a situação do preso e determinar que fique ele no RDD. Ok? Bom, professor, tudo bem. Entendi. Agora, isso vai ter a mesma situação... Vai ter a mesma situação do anterior, eu vou ter as mesmas condições, mais ou menos. Aqui muda um pouco, vamos chegar lá, tá? Primeiro, paga o terceiro, agora. Olha o paga do terceiro. O terceiro, então, é de grande relevância para você que vai fazer esse concurso para o DEPEN. Olha o que fala o paga do terceiro. Existindo indício que o preso exerce liderança DEPEN organizado, pessoal, ou que o crime dele atuou em mais de um Estado, esse regime será cumprido obrigatoriamente em cadeia federal. Então, veja, o sistema penal federal vai ter que absorver esses líderes DEPEN organizado. Então, aplicável diretamente a vocês que pretendem fazer o concurso para o DEPEN, né? Que é o sistema penal federal. Então, está colocado na lei, agora, textualmente, também acresce no pacote de crime, que se o cara for chefe de facção criminosa, ele tem que ir para o RDD e tem que ir para o RDD em regime, em sistema penal federal. Ok? Então, ele vai para as cadeias federais, que são outra coisa, né? E é bom que se diga isso, pessoal. Eu já tinha oportunidade de entrar em cadeias do Estado e também federais. Pessoal, a cadeia federal é outra história, tá? Parece estar na Suíça. É outro mundo, tá? É uma tecnologia de ponta. A coisa é muito mais tecnológica. A segurança é muito maior do que o sistema penal comum. Então, por isso é que a coisa tem, vamos dizer assim, um rigor muito maior e um punhado maior para poder pegar esse pessoal que realmente não é brincadeira. Ok? Tranquilo? Então, essa é a questão da obrigatoriedade do sistema penal federal absorver esses chefes criminosos mais poderosos, né? O págrafo quinto diz lá que não importa o págrafo terceiro, que é esse caso agora, o RDD deverá contar com alta segurança interna e externa. Em especial, o que diz respeito à necessidade de se evitar contato desse preso com os membros da facção dele, claro. A ideia de isolar esse cara na cadeia federal é que ele não tenha contato com os demais integrantes da quadrilha, para que ele não possa continuar comandando a facção mesmo preso, ok? Então, hoje o objetivo é que você afaste ele, corte o vínculo dele com a facção. Então, por isso que esses cadeias federais, como vocês sabem, ficam geralmente longe dos grandes centros, né? Elas ficam em locais bem distantes, para dificultar ao máximo o contato desses presos com qualquer líder, qualquer pessoa da sua facção aqui fora, ok? Então, é óbvio, né? E o sistema penal federal, ele propicia esse mecanismo de ter esse tipo de cuidado, tá? Bem, eu falei a vocês, tudo bem, mas e aí? Esse prazo, professor, é o mesmo que a gente teve lá atrás, dois anos? E aí começam as diferenças, tá? Eu falei a vocês, o RDD não é exatamente igual quando eu aplico como punição e quando eu aplico como prevenção. Por que não é igual? A primeira diferença está aqui. O prazo, que lá na punição é de dois anos, não é? Aqui não tem limite. Veja, o que a lei coloca é um pago de suporte. Na hipótese paga com o anterior, o regime disciplinar diferenciado foi exporrogado de modo sucessivo por períodos de um ano. Então, veja, a cada ano eu vou reavaliar a situação do preso. Eu posso renovar esse RDD dele. Entenderam isso? Então, a cada ano será renovado o RDD, caso ele se enquadre nas hipóteses seguintes. Que nada mais é do que a continuação do que ele já teve lá atrás. Repare, primeiro inciso, continuar apresentando alto risco à ordem e à segurança do sistema penal para a sociedade. Ele não foi trancado por esse motivo no RDD? Se ele continua a ser perigoso, ele vai ter prorrogação. Ok? E, pessoal, isso é uma coisa bem interessante, né? Por quê? O cara pode ficar no RDD, pessoal, a pena inteira dele. Porque, veja, se o cara é perigoso esse ano, ano que vem não será mais? Pouco provável, né? Então, o fato de ele ser perigoso é uma situação que é inerente a ele, né? Então, dificilmente ele vai conseguir provar que de um ano para o outro ele não é perigoso mais. Isso permite que o juiz possa, renovando de ano a ano, ele ficar a cadeia toda, a sua pena inteira no RDD. Isso era uma coisa que era muito questionada antes da lei mudar. Porra, vai ficar no RDD o resto da vida? O tempo da pena toda? Não seria um abuso, um excesso? A lei agora está claramente dizendo que pode. Agora, claro, é uma renovação anual. Beleza? A cada ano eu vou reavaliando. Ele pode passar a sua pena inteira no RDD. Pode. Ok? Segundo tópico que permitiria continuar no RDD. Está ligado ao segundo motivo, né? Lá de trás. Olha lá. Ele continua, ele mantém os vínculos com a sua quadrilha. Ele mantém os vínculos com o que não é organizado. Se ele mantém esse vínculo, ele continua no RDD. Ok? Então, é essa a ideia. Se permanecer os motivos que lá atrás justificaram a inclusão dele no regime, ele pode continuar. Lembrando que a cada ano é reavaliado isso. É claro que ele vai tentar de tudo provar que ele não está participando mais nada, que ele virou santo, que ele agora é um anjo. Então, caberá meios de prova, né? Para demonstrar que ele continua sendo envolvido com a facção criminosa que ele tinha vínculo originalmente. Ok, pessoal? Então, essa polêmica que era muito complicada no passado, agora acabou. Então, o RDD, no caso da prevenção, que é esse caso aqui, ele pode ser renovado ano a ano sem limite. Enquanto, no caso da punição, o limite máximo são dois anos. Só até aqui. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Vamos seguir. Pessoal, as visitas, elas são, como eu falei a vocês, monitoradas por sistema de áudio e áudio e vídeo. Então, com o órgão judicial, pode ser feito esse monitoramento. Lembrando que tem a exceção, que a gente já viu lá atrás, que é com o advogado, né? Mas a visita normal dos parentes, ela pode ser gravada. Ok? Então, para evitar que o preso use essa visita para mandar recado para a facção dele, ou coisa que o valha. Então, o RDD permite que você grave a visita e faça análise do áudio e do vídeo. Caso ele esteja tentando comunicar, isso vai ter repercussão para ele. Ok? Bom, outro ponto importante, pessoal, o parágrafo sétimo. Vocês sabem muito bem que o sistema, o RDD, que coloca o preso, muitas vezes, longe da família, né? Então, ele vai ficar, às vezes, como se ele for para o Estado Penal Federal, ele vai ficar em outro estado, muitas vezes, longe da família dele. E aí, pessoal, quase que inviabiliza a visita física, né? Então, a lei, pensando nisso, faz o quê? Porque, se após seis meses de RDD, o preso não recebeu nenhuma visita, ele pode trocar a visita por telefonemas com a família. Já que ficou difícil a visita física, a lei permitiu que o troque a visitação por telefonemas. Como é que faz isso? Vamos ler o parágrafo sétimo. Olha lá. Após meus seis meses do RDD, o preso que não receber visitas poderá, após prévio agendamento, ter ligação telefônica com os seus parentes, que será gravado, né? E pode ser duas vezes por mês. Então, veja, manteve-se a periodicidade da visitação. Não era quinzenal a visita? Num mês, duas vezes, né? Então, ficou semelhante. Pode ligar, então, uma vez, naquela quinze dias, ou duas no mês, né? Vamos dizer assim, a uma pessoa da família e por um tempo de dez minutos de ligação. Então, ligação de dez minutos, duas vezes ao mês, com um parente que ele quiser se comunicar. Isso para substituir a visitação que ele não está tendo direito, não está conseguindo fazer, ou está longe de casa. Ok, pessoal? Então, isso também é importante para o sétimo, que permitiu uma visita, que é meio difícil na prática, virar telefonema. Ok, pessoal? Beleza? Bem, e agora, para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui para vocês esse resumo dos três casos que o RDD se aplica. Então, resumidamente, eu teria, primeiro, o punitivo, né? Então, o punitivo seria ali, quando eu vou praticar o RDD por motivo de uma falta que ele praticou, num crime que gerou falta grave. Então, falamos sobre a primeira parte. O RDD preventivo, que não está ligado com falta anterior e pode ser aplicado em duas situações. Quando o indivíduo é muito perigoso ou quando está ligado com organizado. Então, são duas hipóteses que eu posso utilizar. O Ivone, se passar o tempo da ligação, a ligação é interrompida. Vai cair a ligação, vai desligar. O tempo é 10 minutos para a ligação. Acabou a ligação, acabou o prazo, desliga. Beleza? Então, é essa a situação aqui para vocês. Três situações diferentes que permitem aplicar o RDD e cada uma com as suas regras próprias. E isso, pessoal, como foi mudado, como eu falei, agora, em 2019, o pacote de crime, eu tenho certeza que isso vai estar na prova do DPEM no próximo concurso. Não tem dúvida disso. Até porque o DPEM, que quem trabalha vai trabalhar no Estampo Penal Federal, vai trabalhar o tempo inteiro com esse tipo de situação. Todos que estão no DPEM, pessoal, estão no Estampo Penal Federal e estão em RDD. Então, quer dizer, é o dia-a-dia do policial penal que trabalhará na área federal. Então, não tenho dúvida nenhuma que isso aqui vai estar na sua prova. E para analisar, pessoal, basta você lembrar que tem uma súmula também do STJ, súmula 526, que diz o que eu falei a você no começo, que para aplicar o RDD não precisa esperar que o crime que ele praticou venha a ser julgado. No caso, o RDD punitivo, que é o primeiro caso, lembra disso? Ele cometeu um crime doloso dentro da cadeia e aquilo motivou uma quebra da disciplina da cadeia e isso motivou, obviamente, o RDD. Ele não precisa guardar o julgamento do crime que ele praticou agora para aplicar o RDD. Vai correr em paralelo. Corre em paralelo a ação penal e a apuração disciplinar interna do sistema penal. E, geralmente, é muito mais rápido a disciplinar. E aí eu teria essa situação de poder aplicar a RDD logo sem precisar esperar o trânsito em julgado da ação penal referente a esse novo crime que ele praticou. Ok, pessoal? Tranquilo? Bem, então, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso. Eu espero que todo mundo tenha entendido aí o recado. Se tiver uma pergunta, uma dúvida, podem perguntar agora. Fiquem à vontade para tirar dúvida e perguntar o que quiserem. Olha, se o deputado cometer alguma falta, a pena aumenta? A pena do crime não necessariamente, tá? Mas pode dificultar o seu modo de cumprir a pena. Porque a falta grave no sistema penal não necessariamente é um crime, ok? É bom que se diga isso. Se for um crime, ele vai responder a nova, nova ação penal, não é? Mas se for uma falta disciplinar interna do sistema penal, sem ser crime, ele não vai agravar a pena, mas ele vai dificultar a sua pena. Ou ele pode sofrer sanções internas, tá? Que não são penas criminais, mas são efeitos que para ele são ruins, né? Ele pode, por exemplo, ir para o isolamento, ele pode ser repreendido no papel, o que vai para a sua ficha criminal, ficha de interno, de detento. E isso vai provavelmente melar ou atrapalhar muito a progressão de regime de pena dele. Entenderam isso? Então, as punições que o preso sofre internas no presídio podem atrapalhar muito a sua vida para eventuais benefícios que ele possa vir a solicitar. Ele pode perder regalias que ele tenha na cadeia. Uma série de coisas ele pode ter como prejuízo, vamos dizer assim, por ter praticado uma falta disciplinar, ok? Mas a pena em si do crime dele não se altera, tá? Porque ele já está cumprindo a pena. Lembra? O crime dele transitou e julgado já. Ele está cumprindo a sua pena normal. A pena não vai mudar para ele cometer uma falta disciplinada dentro do sistema penal. Mas poderá resultar em alguns transtornos para ele internamente. Tá? Então é essa situação aí. Agora, se ele cometer um novo crime, aí ele vai ser julgado de novo aqui fora. Não, o Beramar, ele está na RDD, preventivo, tá? Ele já deve ter passado para o punitivo também já, mas ele está no preventivo. Ele está lá porque ele é um cara perigosíssimo. Ele é chefe de facção. É chefe de crime organizado. Então, ele vai estar lá sempre. Ele pode até estar... Eu não sei se tem algum processo dele. Eu não estou a punta par do caso especificamente dele. Mas participar de rebelião, coisas que não valham... Ele responde vários crimes, tá? O Beramar, praticados na cadeia, encontrado aqui em Bangu. Mas ele está lá no sistema penal federal. Acredito eu, tá? Não posso afirmar porque eu não tenho acesso à ficha dele, mas provavelmente por ele ser integrante, como chefe de facção criminosa. Tá? Mas ele pode ter também ido ou está em... Às vezes até em boas situações, né? Ele pode estar tanto por punição como por ser um chefe criminoso, um chefe de facção. Olha, a rebelião, o Nathalie, não necessariamente é um crime, tá? Agora, é uma infração grave. Isso, sem dúvida, é. A rebelião, eu entendo que eles fizeram a rebelião, né? Se ele fosse rebelar sem praticar nenhuma violência contra ninguém, foi uma só rebelião de começar a gritaria, de deixar o penal, isso é uma falta disciplinar, mas não necessariamente crime. Agora, se ele sequestrar carcereiro, se ele matar algum preso, se ele destruir a cadeia inteira, aí ele pode receber punições penais. Aí seria novo crime. Os crimes são no código penal, tá? que ele pode cometer na cadeia. Então, se ele mata um caso na cadeia, sequestra um dos carcereiros, ele está praticando um novo crime, né? Na rebelião. Agora, ele pode ser na rebelião sem se envolver em um novo crime. É pouco provável, difícil às vezes, né? Mas poder pode. Ok, pessoal? Mais perguntas? Mais dúvidas? Bem, fala. Pode falar. Salles, tem uma pergunta aí, mais alguma dúvida? Bem, pessoal, se não há mais dúvidas, eu vou dar aqui o meu encerramento, tá? Agradecendo a todo mundo aí por ter participado. Obrigado, então, pelas palavras aí de carinho, pelo agradecimento a todos que participaram e especial degrau aí pela oportunidade, mais uma vez. E aí